Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, um figurante diz ter sofrido homofobia durante a gravação de uma novela na Globo. Ele postou um vídeo numa rede social reclamando, eu vou ler aqui pra vocês o que ele disse. Eu estava fazendo papel de capataz, né? Papel não, figuração como capataz na novela. Uma cena totalmente pesada em que eu devia ficar totalmente sério e fiquei. Ok, começaram a debochar de mim, falando que eu estava parecendo um homem, sendo que eu sou homem e isso não muda por eu ser gay. Ele tá certo, né? Ele é homem. Ele pode até ser um menino gay afeminado, mas ele continua sendo homem mesmo assim. E deve ser esse o caso. E ele tava ali numa postura, né, fazendo lá o papel que ele tinha que fazer e começaram a debochar dele. Dizendo, olha como ele tá firmão, essas coisas assim que a gente sabe como é que é, né? A gente já conhece esse tipo de coisa. E aí ele diz que começou a passar mal, começou a chorar. E depois ele foi reclamar com a produtora, com a produtora que o contratou. Ele reclamou lá e aí foram falar com a pessoa que havia debochado dele. A pessoa disse que não era com ele, que era com outra pessoa, pipipi, papapá. Bom, que triste, né, que ainda hajam manifestações homofóbicas deste nível, ainda hoje num ambiente de trabalho como a Globo, que deveria ser, né? Assim, a gente imagina que o ambiente numa televisão, ainda mais a Globo, que se diz tão inclusiva, esse tipo de coisa não deveria acontecer. Não deveria acontecer em lugar nenhum, né, gente? Eu sei. Mas a gente não espera, né, esse tipo de coisa numa Globo, por exemplo. A gente esperaria numa outra emissora, tipo Record ou coisas assim. Mas enfim, é triste que esse tipo de coisa ainda aconteça. Mas o mais triste pra mim é perceber a fragilidade emocional dessas novas gerações, né? O menino diz ter passado mal, ter chorado por conta disso. Eu fico assim imaginando o que eu faria, o que eu sentiria, o que eu faria no lugar dele, né, ali, nessa situação. Eu já cansei de passar situações como essas ou piores do que essas, né? E eu fico pensando assim, por que que não tomo uma atitude, né, ali na hora, né? Uma atitude mais enérgica. Por que que não responde à altura, né? Por que que não chega? Vem cá, é comigo a piada, né? Não, para, para tudo, é comigo a piada, a piada tá sendo comigo, sou eu a piada pra você. Faz logo um escândalo, um fuzuê, sabe, na hora. Porque depois, se você falar depois do acontecido, ninguém vai acreditar, como é o caso. Né, a pessoa vai dizer, não, não era com você, era com outra pessoa. E aí vai ficar o dito pelo não dito, ninguém vai acreditar em você. Você é a parte mais fraca da situação, sabe? O elo mais frágil da corrente é você. Então assim, as pessoas não vão acreditar. Ou se, até podem acreditar, mas não vão levar tão a sério, porque é uma coisa tão pequena, né? Pra eles, isso é muito pequeno. A gente sabe que dói, né? A gente sabe, e depende muito da pessoa, do momento da pessoa, né? Do momento que ele fala que ele tem depressão, que ele toma medicação. Então assim, dói mais em uns que em outros. A gente entende isso tudo, eu entendo isso tudo, gente. Mas assim, a reação que você tem na hora, ela vai determinar o depois. Né, ela vai determinar a reação das pessoas também. Então se na hora você já breca, na hora você já põe um limite, se na hora você já fala, não, peraí, é comigo a brincadeira? Sabe, você acha que isso é uma piada, né? A postura já muda, a pessoa já se retrai, ou se não se retrair, aí a confusão acontece mesmo, mas todo mundo vai ver que está acontecendo alguma coisa e que alguma coisa aconteceu ali naquele momento. Porque ninguém é doido também, né? De do nada começar a fazer um escândalo. Não é verdade? Do nada você não vai fazer isso. É porque alguma coisa aconteceu. Então as pessoas também vão querer saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Sabe, e ali morre. Eu posso garantir uma coisa. O problema se resolve ali. Né, ou não, ou a confusão até aumenta. Mas 99% das vezes o problema acaba ali. Você pode ter certeza que aquela pessoa que estava fazendo piada de você, nem olhar para a sua cara mais vai. Porque ela já vai ficar com medo. Sabe, ela já vai, opa, peraí, né? Ali tem reação. Então, se eu for cutucar ali, vai ter reação. Então eu não vou mais. Agora, se você cutuca e a pessoa se encolhe, a pessoa chora, a pessoa... Aí, meu amigo, aí quem está cutucando cresce. E depois simplesmente vai dizer que não fez. Ou vai dizer que não era com a pessoa. E aí, veja bem. Não, não era com você. Tá, então era com quem? Né? Era com quem, então? Porque está errado do mesmo jeito. Comigo ou com outra pessoa, está errado do mesmo jeito. Não tem o que fazer. Porque nessa hora a pessoa assumiu o que fez. Né? A pessoa simplesmente disse que não era com ele. Então era com outra pessoa. Então, todas essas coisas a gente precisa estar equilibrado emocionalmente. Tem um emocional um pouco mais forte. Não ser tão frágil emocionalmente, sabe? Não trazer essa fragilidade. Porque, gente, está certo que, geralmente, um gay é um homem mais sensível. É verdade, né? A maioria dos gays, ele tem uma sensibilidade maior. Mas sensibilidade não é a mesma coisa que fragilidade. Você não precisa ser o fragilzinho da história. Sabe? Você não precisa ser o fraquinho. O fragilzinho, o que apanha, o que ouve calado, o que chora. Você não precisa ser assim. Sabe? Você pode ser até o que bate. Em determinados casos extremos, você pode ser até o que bate. Sabe? O que fala mais alto. O que grita mais alto. Se você for... Grita que o deboche passa. Ou cresce. Aí vira confusão de vez. Sabe? E se virar confusão de vez, não. Abaixe sua cabeça. Né? Porque você tem que sustentar. Opa, opa, opa. Não, não, não. Aqui, não. Comigo, não, violão. Né? Tem que ser assim, gente. Sabe? Ah, mas o menino sofre depressão. O menino... Realmente, tem que ter... É o que eu falei no começo. Nem todo mundo vai reagir assim. Mas o que eu percebo é que a maioria hoje, sabe? Reaja assim. Se encolhe. Gente, por favor. Não assumam mais esse estereótipo. Porque isso também é um estereótipo. Né? Do gay afeminadozinho. Do gay frajuzinho. Do gay florzinha. Do gay fraquinho. Do gay que apanha. Do gay que chora. Do gay que ouve calado. Sabe? Do gay que vai correr. Isso também é um estereótipo. Não assumam isso, não. Por favor. Sabe? Não, não, não. Não é vergonha nenhuma reagir. Sabe? Não é vergonha nenhuma reagir. E com mais autoridade ainda do que a pessoa que te atacou. Não é vergonha, não. Faça isso, sim. Agora sustenta. E também saiba. Né? Nesse caso aí, você pode fazer isso. Né? Agora em outras situações, o melhor realmente é você ficar calado e sair fora. Porque se você está num ambiente onde você é minoria. Sabe? Ou onde você está sozinho. E a pessoa que está debochando de você é mais forte. É mais poderosa. Aí realmente vale a pena você calar sua boquinha e sair de fininho. E depois você tenta resolver de outra forma. Né? Agora, nessa situação específica, dava pra reagir, meu amor. Dava pra reagir, sim. Né? Dava pra você fazer um fuzuê na hora. Porque aí a chacota para. Né? A gente não pode se acostumar, gente, a baixar a cabeça o tempo todo, não. Por favor. Sabe? Chora depois, passa mal depois. Quando chega em casa. Quando chega em casa, você grita, você chora, você bate a cabeça na parede. Mas depois. Na hora, não. Na hora, você dê seu jeito de reagir. Sabe? Faça seu escândalo. Faça seu fuzuê. Grite mais alto. Xinga. Sabe? Bate o pé mesmo. Firme. Não dá mole, não. Não pode dar mole. Sabe? Não pode. Só dê mole mesmo. Quando for um caso desse menino aí, de repente, né? Que ele disse que passou mal. E a gente acredita, né? Porque tem hora, realmente, que você não aguenta depois de tanta coisa que passa. Né? Naquele dia, você tá mais frágil. Mas se não for esse o caso, gente, não assume esse estereótipo do gay frágilzinho, não. Por favor. Se não for esse o caso, se você estiver ali, né? De boa, não assume isso, não. Ah, eu sou gay, eu sou frágilzinho, ai, meu Deus, que pena de mim. Não tenha pena de você. Tenha depois. Né? Como eu falei, quando chega em casa. Chora. Sabe? Se rasga. Faz o que você tiver que fazer. Mas na hora, reaja. Por favor. Tente. Se esforce. Não assume esse estereótipo do gay frágilzinho florzinha, não. Tá? Era isso. Amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Até amanhã. Tchau.